Sempre que defendo a renda básica emergencial, aparece alguma dessas poucas pessoas que ainda restam, que são manipuladas pelo Bolsonaro e colocam a seguinte questão. Mas da onde vai vir o dinheiro? Isso aí é uma tentativa de quebrar o Brasil. Nós precisamos desfazer essas mentiras, nós temos a obrigação de mostrar a verdade. Primeiro que o Brasil não está quebado. O país tem 1 trilhão e 500 bilhões de reais em reservas internacionais em dólar, o que dá 300, 350 bilhões de dólar. O país é riquíssimo, tem petróleo, tem recursos naturais, tem uma arrecadação que continua ainda muito alta, apesar da queda nos impostos. Há propostas nossas há muito tempo que provam, mostram da onde que vem o dinheiro. Taxar lucros e dividendos. Isso mexe com 1% da população mais abastada do país. Nós não estamos nem falando de mexer com os ricos, é mexer com os bilionários, com os milionários, muitos, inclusive, sonegadores, que abusam de táticas contábeis para não pagar impostos nem dos seus rendimentos mensais. Cobrar impostos de heranças, de fortunas. Mais uma vez, não mexe com gente rica, não. Mexe com os bilionários, com os milionários, com 1, 2, 3% da população brasileira, que concentra 50% da renda do país. Cobrar imposto de bens de luxo. Todas essas são propostas que nós não estamos apresentando hoje. Eu, desde 2011, por 5, 6, 7, 8 vezes, em alguns casos, tenho apresentado o projeto de leis, tenho apoiado o projeto de leis que tratam desses assuntos. Como também pode ser colocado na mesa como uma proposta, pagar menos juros para os especuladores financeiros, que só vivem de juros, dos títulos da dívida pública brasileira. Vários países do mundo já fizeram o que nós estamos propondo há 20, 15, 10, 5 anos atrás, que o Brasil poderia, deveria ter feito, mas não faz porque o Congresso não quer. Porque o Congresso não forma maioria. Porque o Congresso se subordina aos interesses dos bilionários, dos milionários, dos sonegadores de impostos, daqueles que detêm o controle dos bancos, ou detêm o controle das ações, dos títulos públicos, que dão a eles muitos lucros, sem que ninguém tenha que pôr a mão na massa, sem que ninguém tenha que trabalhar nada. Então o Brasil pode, sim, ter um programa de renda básica emergencial consistente, se necessário, mais amplo do que o atual, se necessário por um período mais longo que o período atual, e por uma parcela da população, como já é no Bolsa Família, podemos, sim, ter um programa de renda básica emergencial permanente. defenda essa ideia, nos apoie nessa caminhada, e vamos esclarecer, vamos mostrar a verdade, que dinheiro, fonte de financiamento para isso, para a saúde, para a educação, tem sim. Primeiro que o orçamento do país já é muito grande, a população já paga muitos impostos. E segundo que tem essas cinco, seis alternativas, que precisam imediatamente tramitarem, serem votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Entre dessa campanha, nos ajude a avançar nessas ideias importantes para o Brasil, e para o nosso povo e para a nossa gente.